Há três dias da abertura, o espaço do Centro Humanitário de Acolhimento e Esperança em Canoas, na região metropolitana, já está recebendo pessoas que foram afetadas pela enchente aqui no estado. Seu Caldemir é um dos 45 homens solteiros que estão sendo realocados. Hoje está bom, mas eu estive no Rondon, que tinha muita gente também, era difícil de controlar. Mas aqui também já começou a melhorar e aqui bem mais melhor agora. Que é... não tem nem comparação aonde a gente estava, né? O aposentado morava em uma casa no bairro Ancheta, na zona norte de Porto Alegre, onde a água atingiu mais de quatro metros de altura. Eletrodomésticos, roupas e móveis foram perdidos. Mais de três meses depois da maior cheia, ele ainda não se sente à vontade para retornar. Minha casinha era humilde e estou assim, vou dizer assim, estou meio sem coragem para retornar. Não sei se vou retornar ou morar em outros lugares, talvez. Mas estou ficando com força aqui, com bastante agasalho, bem tratado pelo pessoal aí, organização, segurança. Claudemir fica na área masculina e compartilha o quarto com outras nove pessoas. Para ele, tanto a estrutura quanto o atendimento têm sido essenciais para o recomeço. Mas está muito bom, organizado. Então, quer dizer, para nós aqui está muito bom, né? Tem almoço, tem café, banheiro bastante, a vontade. Então, é uma maravilha. São nove mil metros quadrados de área construída. A estrutura conta com tendas para 122 dormitórios e capacidade de acolher até 850 pessoas. As alas são separadas em grupos, divididos por famílias, mulheres solteiras, homens solteiros e LGBTQIA+. Além disso, há o refeitório, lactário, fraudário, posto médico e locais para as crianças. O espaço conta com uma lavanderia coletiva. São oito máquinas de lavar e secar vindas de doação. Seis tanques foram instalados e há também um espaço especial com varal para estender as roupas. O vice-governador do estado, Gabriel Souza, visitou as instalações e aguarda a entrega das casas prometidas pelo governo federal. O centro humanitário de acolhimento, ele vem ao encontro dessa necessidade de pessoas esperarem por um tempo até receber as suas moradias definitivas com o máximo de dignidade possível e conforto. Ao mesmo tempo, nós precisamos muito que o governo federal rapidamente entregue as casas que foram anunciadas. No primeiro momento, o presidente Lula anunciou 14 mil casas. No segundo momento, no evento da FAMURS, o ministro da Cidade, o ministro da Reconstrução Gaúcha, anunciaram 11.500 casas. Seja lá qual for o número de casas que de fato venham a ser entregues, elas têm que ser entregues rápidas, porque até o momento nenhuma delas foi disponibilizada. Além disso, um ofício foi enviado de maneira emergencial ao ministro das cidades, incluindo na portaria do Minha Casa Minha Vida, a exigência de priorizar as pessoas afetadas pela enchente e que estão vivendo em abrigos. Porque notadamente, essas pessoas estão em situação de maior vulnerabilidade, tanto social quanto habitacional, e nitidamente são fáceis de localizar para que possam ser imediatamente direcionadas as suas casas. Então, a nossa intenção aqui é desmobilizar o mais rápido possível, porque quando isso acontecer, vai significar que as pessoas receberam as suas casas. Enquanto isso, queremos manter, sim, essas estruturas provisórias para dar maior conforto e dignidade a essas famílias. Construídos pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, os centros são administrados pela OIM, Organização Internacional para as Migrações. Eles realizam a coordenação do local junto com os abrigados. Então, isso é todo um conjunto de ações que a gente promove para trazer a perspectiva de uma retomada de vida, principalmente na questão da integração socioeconômica. Capacitações profissionais, cadastro de currículos, elaboração de currículos, encaminhamento para vagas de emprego e, assim, buscar essa retomada através do mercado de trabalho. Lembra do Claudemir do início da reportagem? Ele questionou o vice-governador Gabriel Souza sobre o que vai acontecer depois que ele sair do centro humanitário. Tempo determinado aqui? Eu quero que vocês fiquem o menor tempo possível, porque o dia que vocês saírem vão sair direto para a moradia definitiva. Então, o governo federal anunciou 11.500 casas. Assim que chegar a casa do senhor, o senhor vai sair daqui para a casa definitiva, ou para um aluguel social, que eventualmente também possa vir a ser melhor, que é uma alternativa. Mas só sai daqui, ou se o senhor quiser, ou se o senhor conseguiu uma alternativa melhor. O tempo que for necessário manter essa estrutura, nós vamos manter. O quanto menos ter que manter, significa que o quanto antes foi a solução definitiva. E não foi tudo bom. É melhor que todo mundo. Exatamente. Não pretendemos manter eternamente, ao contrário. É daqui para melhor, né, seu Claudemir? Ah, não, então foi isso que eu estou mais feliz agora. Legal. Valeu, prazer te conhecer aí, tá? Legal, isso que eu estou mais feliz agora.